Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar pra vocês o meu presente de Natal! Gente, vocês já ganharam o presente de Natal? Gente, antecipado, já ganhei o presente antecipado. Então, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e aperte o sininho de notificações. Gente, já vai deixando o like, eu vou esperar um pouquinho pra você dar o seu like, tá bom? Já deixou o seu like? Então, obrigada, eu amo vocês! Então, gente, ó, no próximo vídeo vai ser um vídeo super mega legal, porque vai ser da LOL. Hum, eu falei, mas vai ser diferente, eu falei, mas vai ser muito legal. Então, vai lá, tá? Olha, gente, desculpa por esses dias eu não gravei porque eu tô de férias, né? E eu tô passeando, então, agora eu vou, tô bem coradinha, douradinha. Então, bora, bora pro vídeo! Então, pessoal, agora eu vou mostrar a minha câmera antiga que eu gravava os vídeos aqui do meu canal, ó. Essa câmera, ela é a prova d'água, gente. Olha, ela é bem comum assim, tá vendo? E eu gravava com ela pro canal, sabe? Porque eu não tinha câmera, aí eu gravava assim mesmo. Mas olha como é que ela é. E agora, gente, vocês já devem saber o que que é, né? Porque eu já dei a dica. Isso e... Olha, isso é a coisa mais linda. Olha isso, gente! Eu vou começar a gravar vídeos com essa câmera maravilhosa. Gente, eu tô com medo de deixar ela cair, mas ela é muito pesada. Olha, ela é da Nikon, olha. Ela é muito linda, gente. Olha como é que ela é linda. Aí, aqui atrás, ó, tem uma tela que você pode ver. E aqui também tem, ó. Você fica igual aquelas... Como é que se fala? Fotógrafa. Ó, assim, ó. Ih, eu tô vendo vocês aqui no quadradinho. É muito legal. E aqui, eu vou ligar pra vocês. É, aqui, ó. Ó, já tá ligada. Hum, não sei, gente, ligar. Ó, aqui. Ah, liguei. Olha aqui, gente. Como é que ela é bonita. Ela... Ela é muito bonita, gente. A gente vai começar a gravar. Então, olha. Ó, a produção já tá fazendo uma roleta de slime. E, gente, se vocês querem um vídeo de roleta de slime, bota aqui nos comentários. Gente, olha como é que ela é linda. Eu amei. E, olha, é um presente de Natal muito legal. Se você gostou, gente, deixa o seu like aqui no vídeo. Eu vou abrir pra vocês, ó. Porque ela tem um compartimento, ó. Não é compartimento. É tipo... Ai, que você pode ver, ó. Calma aí, gente. Eu vou abrir. Ó, calma aí. Eu vou abaixar porque ela é pesada demais, gente. Então, ela é muito pesada. Eu vou... É porque a gente... Criança não pode mexer com isso, né, gente? E, assim, o meu espadinho comprou outra... Isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, você tira a foto. Aí, ele comprou, assim, ó. Outro. Porque dá mais um a outra, né? A outra... Tipo uma câmera. Eu não sei como é que se chama isso aqui. Ó, agora eu vou tentar abrir, ó. Calma aí. Tô com medo de quebrar, gente. Ela é dura. Calma aí. Aê! Olha aqui, gente. Olha que legal, pessoal. Você dá pra ver. Ó, tipo assim, a pessoa tá gravando. Aí, ela consegue ver tudo que você tá fazendo. E é bem legal. Eu gostei muito, gente. Eu vou começar a gravar e eu tô super feliz. E, gente, olha. Olha, muito linda. Eu tô falando. E eu tô... É aqui, ó. Nikon. E aqui você bota. Ela mexe pra qualquer lugar, ó. Tá vendo? Ela é muito linda. Então, gente, se você gostou, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!